Pois é, Orlando. A gente perguntou para o pessoal de casa se eles têm medo de história de terror. Acontece que muitas dessas histórias fazem parte da nossa cidade e elas são contadas por um grupo de pessoas destemidas. Ai, meu Deus. Pois é. E aí hoje, o local da expedição, porque acontece uma expedição para que essas histórias sejam contadas no escuro, Orlando, as pessoas com lanterna, como a gente vê aí na imagem, só os corajosos mesmos, hein? E hoje, essa expedição vai ser na Mata Santa Genebra. E a repórter Julia Zampieri vai acompanhar uma expedição dessa. Inclusive, ela já está lá. Ela está lá? Está. Cadê a Julia? Ah, não. Eu não acredito. Pois é, a Julia é corajosa. Julia Zampieri. Você não está com medo de estar aí, não? Boa noite, Julia. Boa noite para vocês. Boa noite, Orlando. Boa noite, Verônica. Boa noite a todos que nos acompanham nesse momento. Olha, confesso que eu estou com um pouquinho de medo. Vou mostrar para vocês o breu que está nesse lugar. Pedir para o Jair mostrar a escuridão que é essa mata Santa Genebra agora à noite. E olha, eu vou falar para vocês. Eu não engano. A grande pergunta dessa noite sexta-feira é Você tem medo de assombração? Porque, pelo visto, esse grupo que está aqui comigo não tem, viu? E não só os organizadores, mas também todo o público que veio frequentar, que veio participar desse passeio, Verônica e Orlando. Afinal, pelo que dizem, pelo que diz as lendas, a Mata Santa Genebra, que é a segunda maior floresta urbana do Brasil, é habitar, né? É lar de várias histórias incríveis, sobrenaturais. Então, nós viemos acompanhar de pertinho esse passeio assombrado, para depois contar para o nosso público quais são essas histórias guardadas aqui na Mata Santa Genebra. Nós vamos preparar uma reportagem muito especial. Vou pedir para o Jair me acompanhar. Apesar de a gente não poder contar todas as histórias agora, quem vai começar a contar uma das histórias é o Tiago, que é idealizador do projeto. Estou aqui com o Tiago de Souza, que é idealizador do projeto O Que Te Assombra, responsável por todo esse passeio assombrado. Tiago, boa noite. Tudo bem? Tudo bom? Está preparado para o passeio? Estou. Ontem a gente já fez. Está ótimo. Estou vivo aqui o tempo inteiro. Conseguimos. Então, conta para a gente uma das histórias que vão ser contadas lá dentro da Mata. Vou contar a primeira história, que é a história daqui, já de partida. A primeira coisa que eu convido todo mundo é para pedir licença para entrar na Mata, para o dono da floresta, para a mãe da floresta, que é o Ouacurupira. E o Curupira é um personagem da mitologia indígena. Ele é muito conhecido por uma característica física, que os calcanhares dele são voltados para a frente para enganar os seus perseguidores. É o Curupira, que ele não gosta de caçador, não gosta de quem desmata a floresta. E ele permite que os povos originários, os povos nativos, eles coletassem frutos e caçassem, eventualmente, quando eles deixavam uma oferta de cachaça e um fuminho para o Curupira. Aí ele deixava o pessoal entrar. O Curupira é uma história muito difundida no Brasil todo e era uma das histórias contadas aqui em Campinas também. Eu já contei aqui para todo mundo ouvindo, mas essa era uma das histórias que a gente ia contar logo no início, exatamente para a gente pedir essa licença para entrar nessa dimensão diferente, nessa dimensão que o Curupira domina. Legal. Bom, essa é uma das histórias que vão ser contadas lá dentro. Fica aí, então, desafio. Se quiser participar, fica o convite para você, Verônica, para você, Orlando, e para todo mundo que nos acompanha. Caso alguém queira participar, como que faz, Ti? Agora tem que esperar agosto, porque as nossas inscrições estão todas encerradas. Para a semana que vem, a gente tem quinta e sexta novamente, mas as inscrições desse mês de julho estão encerradas. Em agosto, a gente vai abrir mais um passeio. É isso aí. Bom, a gente vai com o pé de partilha e mostra também para o pessoal de casa como que é esse tal passeio assombrado aqui na Mata Santa Genebra. Volto com vocês. É muito interessante, Júlia, mas eu tenho medo, o Orlando também tem medo. Agora só explica para a gente como é que quem quiser participar, né, quem está assistindo e tem interesse de participar, como é que faz para se inscrever? Como é que funciona esse processo? Só em agosto. Bom, exatamente, só em agosto, porque as inscrições já estão encerradas, as vagas já estão lotadas. Esse passeio exclusivamente na Mata Santa Genebra, a inscrição é pelo próprio site da Mata Santa Genebra. Mas o grupo, o Kit Assombra, faz outros tours, outros passeios assombrados pelas cidades aqui da nossa região, como a cidade de Campinas. Então, para fazer inscrição para esses passeios na cidade de Campinas, por exemplo, é só acessar o perfil do Kit Assombra, que está tanto no Instagram quanto no Facebook, Verônica. É isso aí, Júlia. Boa sorte para vocês, bom passeio. Sai daí, Júlia. Vai, vocês não gostam, não. Corajosa, Júlia, hein, Orlando? Sai daí. Não, 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 não. Eu tenho medo, eu já nem me candidato, não vou escrever, não vou. Eu tenho medo também, mas estou curiosa para acompanhar essa reportagem que vai ficar pronta. E é claro, a gente vai exibir aqui na programação do jornalismo da Tati Record TV. Júlia Zampieri, obrigada pelas suas informações. Bom passeio para você. Bom, tá lá, a Júlia vai continuar por lá, Verônica, e eu não vou nesse passeio. Você tá vendo? Tchau. Tchau.